Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, vamos continuar nossa campanha aqui jogando de Oda Mas o que eu gostaria de ter vocês comigo? E vamos lá, vamos lá, tô fazendo essa sigzinha aqui Eventualmente ela vai acontecer, e é isso Ele vai pegar todos os meus navios e bloquear essa região, será que ele vai me permitir fazer isso? Tomara, vamos bloquear essa região aqui e ver se a gente consegue fazer essa sigz aqui mais rapidamente É pra andar mais rápido mesmo, galera, senão isso aqui vai demorar tipo uma eternidade Esse cara tem um de sigz, mas ainda assim demora uma eternidade Estou fazendo coisa em você, não Melhor de Spy Network em outro lugar, vamos manter esse Spy Network aqui pra diminuir o tempo de sigz, basicamente isso O cara pode continuar colocando exército ali, eu não me importo Normalmente nós podemos passar nosso tipo de governo Se não tem que modifier nesse momento, não seria ruim Manpower, recovery Isso aqui na verdade é National Manpower, então 15% a mais de National Manpower Eu quero Eu acerto De 12k pra 14k é uma diferença considerável na minha opinião E aí, pronto Tá andando né, devagar, tá andando Eu vou pegar isso aqui, daí provavelmente eu vou pegar isso aqui Esse cara eu preciso fazer full Full core Ok, 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 os estados ali estão tranquilos Feliz Esse cara aqui não tá muito feliz, né E é justamente o cara de Manpower, recovery Oh God Justamente o cara de Manpower, recovery Isso aqui seria importante pra gente Custo general Custo general, Army Tradition Costuma ser bem bom Mas eu meio que não quero pagar nada pra isso Essa cinge aqui é boa Vamos Oh God Eu quero fugir Eu não quero Eu não quero essa batalha não Essa batalha aqui é ruim pra mim Ou seja, atravessar pra lá, por favor Esperar o check aqui Vamos lá derrubar esses caras Enquanto tá tranquilo Acho que ele vai se render Se rendeu, perfeito Ok, vamos atravessar Atravessar e fazer aquela cinge ali Tranquilo Thank you very much Você venha Eu não tenho província desse lado, né Que coisa Vai pra cá Uma cingezinha rápida Como eu vou ter cinge dos outros lugares Eu vou ter desse lado aqui Ele não controla esse lado Então Vai ficar um a um Se tá um a um Eu deveria conseguir passar, não? Aí Deixa eu tirar meu exército daqui, por favor Filho da mãe Vai, Rachel Vamos ver se ele Assim ele Eu afugento ele Esse cara sair Beleza, vamos pra lá agora Esse cara vai continuar aqui, né Que coisa Dá licença, viu Thank you very much Agora esse exército aqui liberou Vem pra cá Quero que aqueles caras parem de fazer Zoeira ali Guerrinha controlada Tranquila Ganha com sucesso Eu vou ter problemas aqui em Hosokawa What? Hum, aqui Justamente na capital Quero aumentar A autonomia aqui Eu acho que a resposta é não Eu realmente acho que a resposta é não Falando nisso Eu tenho que mudar o foco Thank you O foco é bom Eu tô correndo Eu tô vindo pra Etigo Etigo se não me engano é um bom lugar pra Pra batalhar Então você vem pra cá E depois pra cá Estou acima do limite Em quantos exércitos? Dois exércitos Eu vou Eu meio que quero deletar um exército Pera Eu vou fazer essa siege aqui pra ela Depois a gente vai deletar exército Oh God Alguém morreu Ok Thank you Deixa eu solidei aqui Uau Então tá, né? Autonomia em tudo quanto é lugar Significa muito menos dinheiro Yeeey Agora a coisa começa a ficar feia, galera Agora a coisa começa a ficar feia Tem que ganhar essa guerra aqui rapidinho Esse forte nível 2 aqui tá me arrebentando Hum A Chicago meio que Engoliu Um socal inteiro ali Uau Vem pra cá também Deixa eu acerir aqui rapidinho Eu consigo bloquear essa região? Na verdade eu acho que eu consigo 10 de legitimidade ou 10 de prestígio? Prestígio nesse caso Vamos pegar essa tecla aqui pra me ajudar Perfeito, ok? Deixa eu ver se esses caras saem daqui, por favor Dá pra você sair daí, por favor? Thank you Não queria exatamente entrar na batalha ali, mas tudo bem Thank you Vem pra cá E vamos bloquear essa região aqui Pra que essa seja Que seja mais rápida Porque Assim Ela realmente vai demorar uma eternidade aqui Forte nível 3, cara Forte nível 3 é tipo Infinito É o forte Da Infiniteza Qual é o range? Isso é bom Significa que eu consigo colonizar aqui Pra que eu não tenho dinheiro Mas estamos indo Estamos indo Enquanto isso O que é isso? Pelo menos Tanto faz Não me interessa Vamos ver esses caras de volta Aí você Me desce os dois territórios Grande, etc Isso é bom Tchau Menos um na guerra Ganhei 20 do catos Ou God Eu não tenho pontos suficientes pra Ou God 10 regimentos ali também Isso aqui é Hosokawa Agora que ele vai pra Kyoto Aí Kyoto dá um jeito neles, eu acho Quem quebrou a aliança? Shiba Perfeito Na verdade Mais que perfeito isso Maravilhoso Paneiro mercenário Ok Se eu declarar guerra em Shiba Eu acho que esse cara vai defender Shiba E Isso é bom na verdade Que eu posso começar com o exército aqui em cima Declaro guerra em Shiba Derruba esse cara E depois eu venho derrubar Shiba Eu vou precisar desses territórios de Shiba Eu acho Tá Agora vai lá pra cima Vai pra Pra cá Aqui ó Essa província É a sua Só vai Mano Vai, 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 vai Do ponto diplomáticos com certeza Uau Seis do catos mensais O fato da minha autonomia ter aumentado aquele tanto foi tipo Cara, é incrível como eu estou tendo Tipo, péssimos eventos Sério Era pros eventos estar ruins Mas não tanto Vou ter que clicar aqui Senão eu vou ter problemas com mais Obrigado Acho que caga É nóis Tá, essa cinta aqui Finalmente caiu Vou pegar isso aqui Vou pegar essa província Grana E é isso Tchau Thank you very much E agora eu vou trazer esses caras pra cá Se esse cara vier pra cá Ele vai enfrentar um exército Ele vier pra lá Ele vai enfrentar um exército de coisa Fortes Não estou exatamente em condições De começar a enfrentar fortes Nesse momento Eu não queria dispensar essa companhia mercenária Pra enquanto também Enquanto não posso fazer nada Ahn Tá me dando mais O que seja você Depois você Esperar um tic aqui Dois tics na verdade A gente consegue clicar Boa A chicaga vai ter que Dar um jeito naquilo ali Eu acho Mano Cuida daquilo lá Tá doido 10 prestígio Ou 50 pontos agentes ativos 50 pontos agentes ativos E aí amigão Você vai vir pra que lado O que esse cara vai fazer Será que ele vai vir pra cá Ou vai vir pra cima de mim Falando nisso Deixa eu colocar a Shiba Como inimigo Já que ele já declarou Já falou Ah eu sou seu inimigo Não gosto de você Mais um empréstimo Idêntico E aí amigão Você vai fazer o que Vai ficar aí me olhando Porra Por que você tá Indo pra Izumo Izumo nunca foi de What the fuck Ele tá vindo pra cá Eu acho Velho Isso aqui nunca foi seu Sério Nunca foi seu Isso aqui O que você tá fazendo aí Isso aqui nunca foi seu Por que você tá fazendo Seja aqui Não faz sentido Serra o seu carro Separatist e os mercenários da frente propósito aqui era para ter seis regimentos eu tenho cinco vou fazer isso aqui dá uma salvada nem eu tenho que salvar mais um é só mais um que eu quero dizer deletar mais mais deletar esse cara aqui manter os mercenários sete regimentos Ok esses caras que estão fazendo score aqui eu tô fazendo cor e por enquanto está sustentável não muito mas minimamente sustentável você é ali a de ontem o último problema e eu não consigo atravessar de volta esse é o problema de hoje mas e dá para lidar também se eu declarar guerra em você que custa me ajudaria e isso é bom eu acho a escala tem muitos navios não sei eu preciso pensar um pouquinho galera só um segundo galera eu acho que eu vou para mais uma guerra aqui vamos ver é que vai dar aqui quente prestígio e vinte de coisa eu prefiro o que fiz não consigo conversar eu prefiro aquilo ali eu vou dar até esporte aqui também porque eu não tenho grana para ficar mantendo forte aquele forte que não é um forte ruim não mas basicamente eu não tenho grana e posicionar meus exércitos aqui beleza e agora eu quero declarar guerra em você e agora você ou te vai vir eu vou chamar que custe para me ajudar eu não sei louco aqui que eu vou chamar que custe por favor e isso aqui ficou um forte então capital vou vir para cá e eu esqueci de você tá esse cara aqui como me interessa né é eu esqueci o capital dele por favor é importante deixa ele ficar ali fazendo zona e eu acho que é um forte nível 2 uau é sério que vai fazer isso porque que forma e eu vou ter que ir com todo o exército para lá eu não entendi o computador às vezes faz algumas coisas que a gente sei lá zoado e ele provavelmente vai vir para mim esse cara aqui eu vou fazer o chifre for solitante vou a fazer esse cara para cá esse cara acho que ele tá fugindo acho que o limite dele é aqui eu acho vamos ver não não é ok vou continuar aqui e continua aqui e é isso a gente eu estou cercado de todos os lados né esses caras tem bem mais navios aqui ó isso é um problema esse cara vai começar a fazer zona mas tudo bem a falando nisso galera outra coisa que eu tinha visto aqui é que eu queria fazer o cor em alguns lugares é bem importante infelizmente que eu não consigo agora vou fazer nesse lugar vai passar alguns pontos administrativos em cores aqui vou tentar aumentar a quantidade de de grana basicamente que eu consigo esse cara que eu não consigo fazer muita coisa em relação a ele e talvez você seja um aliado importante então aumentar relação com você mas são os aliados só esse cara só tem um aliado agora e aí eventualmente eu vou declarar guerra em chiba também né mas só em 77 não está tão longe vamos começar a construir um spinatwerk nele também eu quero você fazer core aqui eu queria muito visualizar o que tem ali só que agora é só começar a explorar acho que esses caras vão atrás meus navios e tudo mais é bom então eu consigo bloquear essa região aqui sem grandes problemas eu acho que eu consigo bloquear isso aqui e tentar tomar essa capital deles rapidamente eles ainda tem esse fucking forte ali mas tudo bem eu consigo vir para cá eu não consigo uai esse forte aqui é um problema tá eu quero tirar capital desse cara uau olha a zoeira que esses caras estão fazendo eu realmente fiz meus exércitos eu vou fazer isso eu acho que isso é uma boa batalha certo eu acho que não é couleca oh god oh god oh god se bater retirada e não perder no navio para nãoller os fôs 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 então eu vou ter que fazer seis nisso aqui também porque esses cara estão fazendo sé트 em tudo quanto é lugar lhe deixa eu ativar a defesa do seu peen eu não imaginei que deite iria levantar tantos exércitos assim de verdade esse cara que a capital dele já foi pegar esse tempo vou tirar esse cara da guerra rapidinho e daí a guerra já vai ficar bem mais fácil eu acho que eu consigo ir para cá também em teoria é meu cara que eu não consigo enfrentar ele que eu acho é não não é boa porque são mercenários versus exércitos normais e nesse ponto mercenários costumam perder deixa eu tentar fazer uma paz separada com esse cara eu tenho bastante word score contra ele vou chamar esse exército aqui com esse diplomata o recurso de volta vamos ver ok 40 de eu não vou conseguir pegar nada eu queria pelo menos grana desse cara e isso aqui é uma batalha que eu vou perder porque esse forte que é muito mais fácil de ser derrubado eu vim para cá e vou dar uma olhada aqui morrer que vai acontecer o que você sabe e esses cara vai correr você não vai correr Sério Hum, que azar Eu rolei bem mal nas últimas E aí, meu querido Ainda não, ok Vou desfazer essas cílias aqui e talvez ele desista Ele levantou um exército e fez aquela coisa Foi ruim Ok Vem pra cá, por favor Tá fazendo zoeira Ok Deixa eu ver se ele considera que está tendo ganhos Ele tá em raio, entusiasmo ainda Por algum motivo Daria pra não cair, por favor Seria maravilhoso Ok Deixa eu ver se eu consigo fazer com que eles corram aqui Não consigo E... Ah Que azar, galera Aqui significa batalha aqui Acho que é bem arriscado Uau Provavelmente ele não quer nem paz em branco agora Até que quer Quero eu arriscar o tique Acho que não seria ruim, né Vou arriscar o tique Alguns navios ali A batalha aqui é ruim pra mim Ah Uau, boa Maravilhoso Agora eu liberei aquilo ali Questão de fazer cid na capital deles E eles provavelmente vão se entregar E aquele cara continua fazendo zoeira ali Ok Eu só tenho que tomar cuidado pra esses caras não Tá bom Acho que você vai desfazer essa cid aqui, né Boa Aquela cid ali já foi Perfeito Perfeito, perfeito Melhor que encomenda 87 De war Score Perfeito Quero isso aqui Isso aqui Humiliente talvez pra aumentar isso aqui Acho que não precisa Talvez tomar territórios mesmo Cara, a capital deles é muito boa Eu realmente tenho que pegar O capital deles é Praticamente obrigatório aqui O capital deles é melhor do que qualquer outra província Sinceramente falado Ele praticamente se entrega aqui Mas eu não preciso de war reparations Mas só de eu ter a capital aqui Bom, eu queria ter uma travessia também Pra eu parar de sofrer, né A travessia aqui também não seria ruim Vou tirar o war reparations Vou ver quanto de grana aqui daria 44 só 44 e essas duas províncias pra parar de sofrer Tem novos desenvolvimentos que tem 7 Essa província aqui é importante Deixa eu pensar aqui, galera Um segundo Tá, galera O que eu vou fazer Eu Vou derrubar esse exército Primeiro de ult Pra ele parar de zoar Ele tá inclusive Aqui Nesse lugar Só ver o que ele vai fazer aqui depois Provavelmente ele vai ficar parado, né Alguns dos lugares são horríveis de atacar Ok, vamos pra cá Um Dois Vou pegar aqui também Perfeito Porque isso aqui é um stack wipe Significa que provavelmente ele está mais Ele vai estar mais fácil de se entregar agora Esse exército pode vir pra cá Eu vou desfazer essas sigas ali Olha o tamanho da zoeira que esses caras fizeram Uau Unrest Oh, não Ah, isso é um problema Inclusive isso aqui é em Yak Bem nessa província Ok Agora esse cara está mais favorável A se entregar, eu acho Deixa eu ver, galera Galera, eu Meio que já decidi o que eu quero E eu vou querer essas províncias aqui Eu tava pensando em pegar uma província do estreito Pra não ter que ficar batalhando Fazer batalhas navais e tudo mais Pra atravessar Só que eu não vou fazer isso Eu vou pegar isso aqui pra economizar estados basicamente Eu acho que eu não posso criar tantos mais estados assim E por enquanto isso aqui tá ok Eu vou pegar isso aqui pra economizar estados Vai aumentar bastante o meu poder no geral E é isso basicamente, tá? Mas eu vou ter que esperar Porque esse cara não quer se entregar ainda E no próximo episódio eu vou fazer isso, eu acho Meu nome é Waka, mais um prazer em vocês comigo Aquele abraço Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau